Olá, papeleiros e papeleiras do canal Amarelo Neon! Hoje a gente não vai ter unboxing. Na verdade, eu quis trazer pra vocês um novo quadro aqui no canal, que é decorando as coisas ou fazendo coisinhas com adesivos. Ainda não decidi muito bem o nome, mas hoje eu vou usar os adesivos que vieram na caixinha da Paper Heart Box. Inclusive, pra quem não conhece essa caixinha, incrível, tem unboxing mensal aqui no canal Amarelo Neon e tem cupom pra vocês assinarem que já tá aparecendo aí na tela pra vocês. Essa edição foi tema arte e foi uma edição muito surpreendente. A próxima é tema retrô. Então, pra você que ainda não garantiu a sua, corre garantir, porque eu tenho certeza que vai ser Mara. Aqui pras primeiras ideias que eu vou fazer títulos, eu já peguei a minha caneta da Evoke BRW, que inclusive veio nessa caixinha. Ela tá sensacional porque ela é uma dual point e dá pra gente fazer muito truque bacana com ela. Eu comecei usando a Fine, que tem também na caneta. Ela é muito funcional. E aí, pra fazer esse título, eu criei uma coisa bem simplesinha, como se um lápis mesmo tivesse escrito. Nada muito elaborado, mas que dá aquele toque no caderno. Pra segunda ideia, eu já vou ser um pouquinho mais abusada. Eu quis fazer uma continuidade dessa linha, que já tem no próprio adesivo, pra criar como se fosse uma moldura do meu título. E aí, eu coloquei a palavra título dentro, mas obviamente você vai substituindo pelo próprio título que você pretende usar. Eu finalizei com alguns pontinhos feitos de caneta e ficou muito bacana. Esse contraste entre os adesivos e a caneta preta ficou muito bacana de usar. E é claro que eu vou trazer mais ideias pra vocês. Eu aproveitei pra pegar a minha pinça, porque fica mais fácil pra retirar os adesivos. E bora continuar, Brasil! Pra próxima ideia, eu quis fazer algo mais clássico. Eu peguei esse adesivo, que tem bastante coisa na horizontal. Fiz uma flagzinha e já fui pra minha brush pra ela desenhar a palavra título. Ficou muito fofo. Acho que foi um dos títulos que eu mais gostei, porque ficou realmente muito destacado. E é muito fácil de fazer. Coisa que eu super faria durante a aula, durante o momento de estudo, porque não dá trabalho. Aliás, esse é um ponto alto dos adesivos. Na minha humilde opinião, sempre que a gente pode, a gente tem que carregar adesivos com a gente. Além de ser um método fácil pra você poder criar coisas, ele acaba decorando muito facilmente, sem nenhum tipo de trabalho, especialmente praquele dia que você tá super sem tempo. Olha só essa ideia que bacana. Aproveitei que eu colei o adesivo torto e já fui fazendo em várias escalas de tamanho. Essa foi a primeira ideia. Agora, vamos pra segunda ideia. E pra isso, a gente vai precisar de outro material, que é o bloquinho adesivo. Eu quis criar como se fosse um today plan, que é como se fosse literalmente uma lista do que fazer hoje. E aí, eu fui usando os adesivos tanto pra decoração, quanto pra sinalização. Que é outro método pra uso de adesivo muito bacana também. O método de sinalização é quando você usa o adesivo pra sinalizar que aquele espaço representa alguma outra coisa. Ou pra te chamar a atenção daquele espaço novo que você tá criando. Normalmente, os adesivos, eles ficam em áreas bem estratégicas pra que você olhe pra elas e pense em coisas importantes. Então, é interessante que quando você for usar os seus adesivos, vocês também criem metodologias que ajudem vocês a criar os próprios métodos de estudo e os próprios métodos de identificação desses adesivos. Aqui, eu fiz um to-do list, já aproveitei pra usar a minha brush. E embaixo, eu usei um adesivo bem simplesinho pra sinalizar coisas assim, anotações mais importantes, anotações que eu realmente preciso, que são as minhas ideias. E aí, ficou um espaço bem vazio pra eu me poder usar. Agora, vamos pra mais uma ideia com esses adesivos e olha só o quanto que essa cartela já rendeu, Brasil! Agora, a gente vai fazer algumas ideias de datinhas. Como vocês sabem, uma das minhas coisas favoritas de fazer são métodos de datas. Isso porque eu acho que, às vezes, quando a gente tá com muita, muita preguiça, a data é a salvação pra uma decoração fácil e rápida. Eu sempre cito pra vocês maneiras mais fáceis de decorar o caderno, porque eu sempre fui uma pessoa muito sem tempo. Então, pra mim, é fora de questão pensar numa página toda colorida, que eu vou ter horrores de trabalho antes de eu usar. Por isso que eu sempre recomendo o uso dos adesivos e eu sempre crio metodologias práticas pra tornar o meu trabalho um pouco mais fácil, mas sem perder essa ideia da decoração. Aliás, essa datinha aí, ó, tá super simples, super fácil de fazer. E mesmo usando adesivos pequenininhos, você pode ver que ele dá uma grande diferença no resultado final. Eu tô usando a brush, mas é claro que vocês podem usar qualquer outra caneta e fica sensacional também. Outra dica que eu queria aproveitar pra dar pra vocês aqui, já que estamos falando de adesivos, é sempre ter uma pastinha que separe os seus adesivos. Aqui na minha casa, como eu assino muito clube de assinatura, eu sempre pego uma pasta que vem no próprio clube, porque normalmente, como são muitas edições, em alguma delas acaba vindo uma pasta, e eu vou guardando separado pelos clubes. Então, a Paper Heart Box, ela tem uma pastinha só pra ela, e aí o que eu vou deixando de usar, né, aquilo que sobra, eu sempre vou guardando lá porque sempre surge uma oportunidade legal pra usar também. Uma outra dica é quando sobra a sua cartela, é você ir recortando os adesivos pra poder usá-los soltos, pra poder usá-los sem a cartela. Fica muito legal também, e fica mais fácil pra você acessar, daí você pode guardar até numa caixinha. Mas é claro que se você é do tipo que gosta de deixar tudo visível e colecionável, também super vale deixar numa caixinha com tudo guardadinho sem usar. Eu sou fã do uso, eu acho que se veio, tem que ser usado, tem que ser aproveitado, mas eu sei que também tem muito colecionador que curte deixar guardadinho e tá tudo bem também. Ah, gente, detalhe, a Paper Heart Box, ela trabalha sempre com dois planos, que é o Premium e o Normal. O meu plano é o Premium, e o mais legal é que, assim, vem muito completa, vocês conseguem garantir lá pelo site, inclusive com o cupom TEM10OFF de desconto na primeira caixinha de assinatura, e o bacana é que também tem a Cutipanda, que é uma papelaria que faz a Paper Heart Box. E aí você pode agregar coisas lá pra poder trazer junto com a sua caixinha, pra aproveitar o mesmo frete. O mais legal é que a Cutipanda também sempre lança várias boxes extras. A última foi a edição Halloween, eu infelizmente não consegui garantir a minha tempo pra trazer pra vocês, mas tava sensacional, eu vi alguns spoilers por aí, alguns unboxings, e tava realmente, assim, muito incrível. Então, super vale a pena. Agora vamos pra nossa última ideia, ou a penúltima, aí não lembro, quando eu gravei esse vídeo eu tava tão empolgada que eu fui fazendo várias coisas sem pensar no amanhã. Mas agora a gente vai fazer um planner. Eu até peço desculpas pra vocês que a folha deu uma leve cortada, na verdade o vídeo, né, deu uma leve cortada na folha, mas já estou providenciando um suporte novo, porque agora eu tenho um cantinho novo também, e fica mais fácil pra gravar pra vocês. Aos poucos eu tô me adaptando ao novo espaço, e é claro que pra gente ter adaptações a gente precisa primeiro se acostumar. Mas juro pra vocês que estou buscando melhoras. Olha só como fica bacana pra gente fazer um planner. E pra quem não sabe, eu estou usando as fichas da Nali, que elas têm a pauta branca e o fundo cinza, que fica bem legal também pra gente poder fazer várias coisas. Pra esse planner aqui, eu fiz um planner de mesa, um esquema bem simples, aonde eu dividi, fiz as divisórias, e aí eu fui colando adesivos pra sinalizar a mudança de um dia pro outro. Ficou bem colorido, bem simples, mas muito prático. Pra mim, o principal é sempre ser muito prático. E realmente ficou, Brasil, eu curti muito essa ideia. Aham, olha só o resultado. E esse foi um vídeo decorando coisas com adesivos. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixe nos comentários pra eu trazer mais ideias pra vocês. Eu pretendo sempre trazer aqui ideias com um dos adesivos de uma das caixinhas. E é isso, Brasil! Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!